E aí galerinha, beleza com vocês? Bem-vindo a mais uma videola. Bom galera, se vocês querem assistir assim toda semana, então se inscreva-se aí no canal. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Chegando a 20 mil inscritos, eu vou estar trazendo para vocês o vídeo do Move Red, ou Move Beam, tanto faz. Então se vocês querem muito este vídeo, então se inscreva aí no canal. Bom galera, nessa videoaula, a gente vai estar aprendendo a como estar resolvendo o problema que cada hora que você liga o seu aparelho DMX na tomada, ele inicia num canal diferente, ou inicia na programação salva dentro dele mesmo. Como a gente vai fazer isso? Bom galera, o que eu vou ensinar aqui, vale para qualquer aparelho, tá? Bom, é o seguinte galera, aqui a gente tem a configuração, blá blá blá, que você escolhe onde você quer. Muita gente não percebe, mas tem um botão chamado Enter, tá? Então galera, eu não vou salvar, tá? Eu vou deixar salvo aqui, ó, deixar salvo qualquer coisa aqui, só para vocês verem que é isso que acontece. Eu vou salvar isso aqui, tá? Vou dar um salvo, salvou. Eu vou desligar ele na tomada. Quando eu ligar de novo, ele vai voltar para onde eu deixei salvo. Então eu vou colocar aqui no canal DMX, só para vocês verem. Tá no canal DMX, não vê se não funciona. Eu vou desligar, e engana a tomada, e vocês vão ver que ele não inicia no canal. Então para resolver esse problema, você deixa no canal que você quer, e aperta o botão, não sei se você consegue ver aqui, o botão Enter. Salvou, ele deu o Save, salvou. Então galera, ó, com as ligadas de guia na tomada, o aparelho vai iniciar no canal, tá? Então muita gente manda mensagem ao Iago, cada vez que eu ligar o aparelho na tomada, ele tá, ele inicia numa configuração diferente, uma hora ele inicia num canal diferente, uma hora uma programação salva na memória dele mesmo. Então galera, para vocês resolverem isso, basta você selecionar o que você quer que aconteça quando você liga ele na tomada, e dá um Enter, salvou. Então talvez se você desligar, e ligar na tomada, ele vai voltar para a programação. Porque o mais cito do meu canal é o Iago, eu tô montando um teatro, não sei o que, e quando eu desligo, eu ligo o aparelho, olha que eu vou ligar ele de novo, ele tá em outro canal, aí eu me perco inteira. Então o que acontece? É só fazer isso que acabou, entendeu? É porque ela falou que ela fez a cena, quando ela foi ligar no outro dia, já o fader que comandava, metade tava numa página, metade tava numa outra página, metade num outro scanner. Então galera, é complicado. Então salva a cena, salva aqui, eu ia falar salva a cena, eu já tô perdido. Salva aqui, que acabou. Toda vez que você ligar o aparelho, ele vai iniciar onde você deixou ele salvo. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, porque você gostou, então deixa seu like, e inscreva-se aí no canal, se você não é inscrito. Valeu e até a próxima vídeo aula.